Voltamos com o Falando Sério, hoje recebendo a artista plástica Adriana Drummond. Adriana, eu abri o programa falando que você teve um projeto aprovado e Sete Lagos ganhou um presente. É mais ou menos isso, não é? É, eu acredito que é um presente. Na realidade foi um prêmio. A Funarte, através da bacia do Rio São Francisco, ofereceu para toda a bacia, cidades da bacia, prêmios para projetos voltados para a ecologia, para a arte, que tivesse um perfil de trabalhar a população ribeirinha. Bom, nós não somos muito ribeirinhos não, mas nós fazemos parte da bacia do Rio São Francisco. E aí eu enviei um projeto para lá e fomos aprovados e nesse projeto ele tem uma oficina de arte, que na realidade a minha opção foi fazer uma oficina que envolvesse moda, ecologia e criatividade. Que é essa oficina que chama Conexão das Águas, que começa com o contexto de imaginar de que forma que a gente iria misturar com as águas do Rio São Francisco. qual que seria a conexão dessas águas e dessa bacia, tão importante que a gente faz parte. E é gratuito, né, para os alunos? É, essa oficina ela começa com um teste de avaliação, que esse teste custa 10 reais, as pessoas se inscrevem, fazem um teste, um pequeno teste, só para eu reconhecer mesmo essas pessoas. Até porque as vagas são limitadas, né, Adriana? As vagas são limitadas, nós temos 10 vagas para jovens de 17 a 29 anos. Selecionando esses alunos, né, esses participantes, o primeiro encontro ele vai ser voltado a um passeio no aquário do Zoológico de Belo Horizonte, onde os participantes vão fazer uma viagem através da flora e da fauna do Rio São Francisco para entender as formas e tentar fazer uma conexão com as nossas águas aqui de Sete Lagos. É o maior aquário de águas pluviais, né, do Brasil ou da América, não sei, uma coisa assim, né? É, é uma coisa linda. Todas as espécies do Rio São Francisco estão lá, né? É, e a gente vai ser acompanhado por um biólogo que vai contar um pouco dessa história da biologia também para a gente. Voltando com essas informações, o segundo encontro, que sempre vão ser aos sábados, pela manhã, nós vamos trabalhar essas formas em cima de uma oficina de estamparia sobre tecido, que nós vamos estampar nos tecidos o que a gente pensa que seria essa conexão, ou de cores, ou de formas, ou de movimentos. No terceiro encontro, nós vamos fazer as mulagens, que são em cima de manequins fixos, que nós vamos construir uma veste, não uma veste de se vestir, mas uma veste de se imaginar veste, né? De papel, com um artista plástico, que vai orientar. E no terceiro encontro, essas vestes de papel vão se transformar em vestes de tecidos, pintados. Com a mesma estampa? Com as estampas que foram pintadas na primeira oficina, né? Cada um vai ter uma estampa e um tratamento diferente. E os adereços até completar essa suposta veste. Depois disso, com todas as peças prontas, elas vão ser expostas numa galeria de arte, onde a gente vai ter um coquetel de abertura de uma exposição de arte. Enquanto você está falando, eu fico aqui imaginando coisas. Por exemplo, eu não sei se faz parte do projeto, ou se seria possível colocar, acompanhar, captar imagens desses processos todos, depois fazer um making of? Pensou-se nisso? Na realidade, dentro do nosso custo, nós não temos essa verba. Mas eu acredito que nós vamos fotografar tudo, né? Porque a gente precisa de até fazer uma comprovação do nosso trabalho, né? Mas eu acho que se tiver alguém que queira fazer um make of, eu acho que isso ficaria muito legal. Eu acho que entre as pessoas que vão estar participando, alguém tem uma camerazinha pequena? Deve ter, deve ter. Olha, eu vou me fazer o seguinte, se você puder captar as imagens, eu me ofereço para te ajudar depois na edição. Isso é muito bom! Eu estou me assumindo de público com esse compromisso. Isso é muito bacana, sabe por quê, Rosalvo? Porque na realidade, é uma oficina não voltada para a moda. Nós vamos tratar de ecologia, da relação própria de cada um com o espaço, de pegar elementos do nada e transformar eles num objeto. Então, é uma oficina de criatividade, que voltando naquele assunto anterior, é o que mais se precisa hoje para ser uma pessoa de ponta, né? Em qualquer área. Não precisa ser artista, o mercado exige isso hoje, né? Não, não. Não é uma oficina para artista. É uma oficina para curiosos. É, e claro, se surgir um artista de lá, ótimo. Sempre aparece, né? Sempre aparece, né? Sempre aparece. Com certeza, com certeza. Vão ser cinco encontros, né? E depois a gente vai ter um projeto elaborado que vai ficar em exposição. Lá no próprio Templo 8? Eu acredito que a gente faça no Templo 8 o que a gente faça na Galeria Amiralda, ou na Fernandino Júnior, ou no Casarão, ou mesmo faça uma exposição na praça. Ou talvez esse projeto que está virando uma sementinha, no final, como você já está dando uma opção do make-off, pode aparecer parceiros e ele virar um grande evento. A gente nunca sabe o que vai acontecer. De repente entra num calendário do município, de alguma forma. É, e eu acho que a moda é muito legal, ela é muito dinâmica. E todos os projetos do Templo 8, eles nunca são quadrados. Eles sempre estão abertos para que as surpresas aparecem e que acrescentem alguma coisa, né? Quer dizer, o Templo 8 não é dono do projeto, né? Ele não tem exclusividade sobre isso. Ele está sempre aberto para as pessoas, né? Com certeza. É uma oficina, é uma oficina de criação, né? Bem-vinda para quem está fazendo, quem está olhando e quem, de alguma forma, queira participar. E essa sua relação com os tecidos, Adriana, continua muito forte? Bom, na realidade, a estamparia de tecido, ela não existe mais como mercado de moda dentro do meu ateliê. Hoje eu estou desenvolvendo uma linha de tecido que são como o planejamento feito lá na Capela de Santa Helena, né? Atrás da Santinha, que foi colocado os tecidos, depois esses tecidos viraram realmente pintura, né? Esse trabalho, ele está continuando até pela minha relação com Tiradentes. Então, eu estou pintando grandes painéis de arte barroca, que vão ser expostos em algum lugar. E mesmo que virar um fundo barroco, para posteriormente se virar uma obra final. Que ótimo. Então, o tecido, ele está entrando como projeto. Vamos reforçar aqui, as pessoas interessadas em se inscreverem para o CESP, lá no Templo 8? É, no 3776-5303, que o telefone está aberto de 2 da tarde a 7 da noite. É só deixar o telefone que eu entro em contato. Ou o meu celular, 8866-6719. Ou passar por lá. Talvez seja até melhor, né? Passar por lá, porque eles já conhecem, já começam a entrar no clima, né? São 10 vagas. São 10 vagas. 17 a 29 anos. 17 a 29 anos, infelizmente, porque está todo mundo assim, Ah, Adriana, tem como o projeto da faixa etária crescer mais um pouco. Mas, como tem essa demanda, eu já vou escrever um outro projeto e pensar nessa faixa etária que foi de fora desse projeto da... Já há uma previsão de início? Bom, os testes terminam agora no meio de abril. Sim. E com certeza a gente começa final de abril, início de março. Ah, que ótimo. Então nós temos tempo até para pensar nesse making of, né? Quem sabe a gente pode conseguir... Aliás, abril não. A gente está em fevereiro, não. Mentira. Nós vamos até meio de março com os testes. Com os testes. Final de março ou início de abril a gente começa as oficinas. Já começa, né? Começa pelas idas lá ao aquário. Começa primeiro com o passeio. Um grande piquenique no Rio de São Francisco. É. Eu acho que a alegria, ela é muito importante. Começar com ela e terminar com a grande festa que vai ser o vernissagem do projeto. Adriana, eu agradeço a sua presença aqui. E deixo aqui, não só o Falando Sério, também o Radar, o outro programa que eu tenho aqui na TV Sete Lagoas, à disposição para que possamos divulgar essas coisas boas. É acreditar realmente que Sete Lagoas tenha espaços à altura do grande potencial e dos grandes artistas que a cidade possui. Na realidade, que tenha espaço para o público, que deseja tanto. Claro. Ter acesso ao arte, né? Porque o público deseja. Quando você faz qualquer coisa, todo mundo se encanta. E fala, por que não tem mais, né? Então existe realmente um desejo da população de estar convivendo mais com essa coisa tão deliciosa que é a cultura e a arte. E é necessário que haja espaços públicos para isso, né? Com certeza. Para todas as formas de arte, né? Com certeza. Do teatro à galeria, né? Do teatro à galeria. Adriana, muito obrigado. Parabéns pelo prêmio que você acaba de receber e que acaba sendo um presente para Sete Lagoas. E nós, em outras oportunidades, vamos mostrar algumas fases desse projeto. Pois é, eu agradeço novamente, Rosalvo, a oportunidade de estar aqui, de estar divulgando esse projeto, porque eu acredito que muitas pessoas, através desse canal, vão ficar sabendo, né? E vão estar nos procurando. Então, o Templo 8 fica ali na Praça Tiradentes, no Casarão Amarelo, que tem uma porta que aparentemente está fechada, mas está aberta. Só toca a campainha na parte da tarde. E o telefone de lá, 3776-5303. E as inscrições estão abertas para os testes. O teste é um teste simples, é um desenho simples e uma colagem com recorte, só mesmo para eu conhecer melhor as pessoas que querem participar desse grupo. Vale a pena, então. Olha, se você não conhece, vá lá conhecer o Templo 8. Vale a pena. Recebemos aqui a Adriana Drummond, falando um pouco da história do Templo 8 e também dessa grande novidade, que é essa oficina que vai ser ministrada lá, provavelmente já a partir do mês de março. Obrigado. 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 Obrigado.